O Democrata já está na preparação intensiva para entrar em campo No ano que vem, Roberto Tomás e Héctor Nascimento foram conhecer e bater papo com alguns jogadores da temporada E trouxeram a reportagem aqui, pode balançar Depois das comemorações de Natal, o exagero com aqueles quilinhos a mais se perde durante os treinos O gaúcho Brandão, centroavante da Pantera, lógico, foi de churrasco na ceia Fizemos o churrasco, a gente lá no sul tem como tradição, quase que de lei no domingo a gente fazer essa confraternização E aqui não vai ser diferente, eu acho que com mais um menino gaúcho que tem aí A gente vai sempre estar puxando a fila para a gente confraternizar, para manter a saúde do grupo aí E a gente poder estar sempre harmonizando para que a gente reflita dentro do campo Os prazeres gastronômicos regionais foi o ponto positivo para o Nael Ele é lá do Ceará, da cidade do Crato E como todo bom mineiro, gosta de pão de queijo e feijão tropeiro Feijão tropeiro para mim é uma das melhores A gente que não é acostumado, acaba pegando meio que o jeito de vocês comerem Vocês estão incluindo por conta de você E é bem diferente Eu particularmente gostei muito do queijo, então nem se fala O pagode raiz corre na veia do Carioca GB, do bairro de Irajá Ele tem jogo de cintura para defender a meta da Pantera Além da culinária, o zagueiro acostumou logo, foi com o linguajar do mineiro O jeito assim mineiro de falar, me é arrastado assim Muito trem, sou, uai Isso aí, pô, todo mundo conversa com você, sempre fala isso Então é uma das coisas que eu achei assim, diferente e engraçado E o nosso repórter cinematográfico, Hector Nascimento Após a entrevista, fez uma brincadeira com o chefe da zaga, Alvinegra Valeu Um trem no seu olho É um trem É um trem Não é um físico, não é um trem É um trem Trem é árvore, trem é caminho Trem é tudo mais complicado, tudo fácil O trem é bom Eu não entendo direito, mas vai indo Depois da descontração, o professor Paulo César Chardong Comanda um coletivo em campo entre os jogadores da Pantera Tudo para o compromisso de amanhã contra a equipe do Ipatinga Onde o Democrata vai fazer um jogo treino às 10 horas da manhã Aqui mesmo no estádio José Mamundiabas E é aberto para o torcedor É só trazer alimentos não perecíveis Para doar a instituições carentes de governador Valadares Aí, o Tomás, a mandada de jogador Melina, Maria É